Pra você que gosta de facilidade na hora de negociar, preço à vista acessível, facilidade no financiamento e ainda um pátio super variado de seminovos, multimarcas, tem que correr pra carro fácil aqui no Auer. Vou começar te mostrando esse modelo Siena ELX 1.4 Flex, modelo 30 anos, ano 2007, carro completo, hein? R$ 23,900 à vista ou entrada mais 60 parcelas de R$ 520. Tem também Focus, modelo sedãs de ELX 1.6 2007, carro completo. A vista você só paga R$ 24,900 ou entrada mais 60 parcelas de R$ 5,69. Tem ainda EcoSport, modelo XLT 2.0, 16 válvulas 2005, carro completo, hein? Só R$ 26,900 à vista, venha conhecer de pertinho essas oportunidades, venha fazer um test drive, uma simulação de negociação do carro que você escolher. Marechal Floriano Peixoto, 6951, telefone ao 3092 1149 e o site ocarrofacil.com.br.